Olá meus amigos, olá minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e nossa conversa de hoje é sobre a edição de número 219 do Jurisprudência em Tese da STJ. O tema dessa edição é o princípio da insignificância. Antes de começar, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube e ativa o sininho para ficar sabendo de todas as novidades. Nos segue também no Instagram, arroba legislação-integrada, onde todo dia tem novidade. E o mais importante de todos os convites, acessa legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, esse clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura, planos por carreira e por edital, tudo isso com material semanalmente atualizado por esses mesmos informativos que nós comentamos aqui em áudio. Então é tudo o que você precisa para o estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência e com uma única assinatura para várias carreiras. Conhece também o Mápido Aprovado, esse curso que é composto por 10 aulas, mas muito conteúdo bônus e que te ensina a organizar de uma forma super estratégica os teus estudos, tudo com muita autonomia. E por último, vem conhecer a Editora Integrada, essa editora que é uma parceira do Concurseiro e que vai te ajudar a publicar aquele livro que está ali na gaveta, pode ser uma monografia, pode ser um TCC, uma dissertação, uma tese, aquele manuscrito que está ali na gaveta e você ainda não teve a oportunidade de publicar, quem sabe agora chegou a sua vez e quem sabe também essa publicação pode te ser muito útil em uma futura prova de títulos. Então meus amigos, sem mais delongas, vamos para a primeira tese do dia. Tese 1. A aplicação do princípio da insignificância requer a presença cumulativa das seguintes condições objetivas a. Mínima ofensividade da conduta do agente b. Nenhuma periculosidade social da ação c. Reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento do agente e d. Inexpressividade da lesão jurídica provocada Gente, esses critérios objetivos para a verificação da existência, ou melhor, da ocorrência do princípio da insignificância no caso concreto, eles foram definidos lá no HC de número 84.412-0 de São Paulo, que foi um HC de relatoria do ministro Celso de Mello. Eu confesso que eu não gosto muito desse julgado, eu não gosto muito desses critérios, porque é muito difícil até de você diferenciar o que seria cada um desses critérios no caso concreto, e eles são muito subjetivos, né? Mas o fato é que veio essa sistematização e as pessoas gostaram muito, passou a ser muito exigida em concurso público, então é muito importante que você procure memorizar e criar alguma forma de ter essa informação de forma sistemática. Eu gosto de pensar que o ministro Celso de Mello trouxe quatro vetores, ofensividade, periculosidade, reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica. Então, basicamente, você vai pensar assim, para que uma conduta seja insignificante, ela tem que ter uma ofensividade mínima, ela tem que ter uma periculosidade social zero, né? Nenhuma periculosidade social, então aquela conduta que não traz risco à sociedade de forma efetiva, ela tem que trazer um reduzido grau de reprovabilidade. Por que é reduzido? Porque em alguma medida vai ser reprovável. Então, aquela pessoa que vai até um determinado local e furta um pacote de bolacha é provável, mas muitas vezes reduzidíssimo, né? Muito reduzido. E uma inexpressividade da lesão jurídica provocada. Então, no mesmo caso, a pessoa que furta um pacote de bolacha, você vai imaginar que o bem jurídico ali, que foi afetado o patrimônio, foi afetado de uma forma inexpressiva. Então, esse patrimônio da pessoa não vai se tornar excessivamente menor, porque ele agora tem um pacote de bolacha a menos, ou sei lá, um real a menos, um e cinquenta a menos, decorrente desse corpo. Então, são esses os vetores. Ofensividade, periculosidade, reprovabilidade do comportamento e expressividade da lesão jurídica. Então, são esses os vetores. Como é que ficou aqui, então, a tese? A aplicação do princípio da insignificância requer a presença cumulativa das seguintes condições objetivas. A. Mínima ofensividade da conduta do agente. B. Nenhuma periculosidade social da ação. C. Reduzido o grau de reprovabilidade da conduta do agente. E D. Inexpressividade da lesão jurídica provocada. As teses 2 e 3 vão ser analisadas conjuntamente. Tese 2. A reiteração delitiva, a reincidência e os antecedentes, em regra, afastam a aplicação do princípio da insignificância por ausência do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente. Tese 3. É possível aplicar excepcionalmente o princípio da insignificância, inclusive nas hipóteses de reiteração delitiva, reincidência ou antecedentes, se as peculiaridades do caso concreto evidenciarem inexpressividade da lesão jurídica provocada e reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente. Gente, vamos lá. O princípio da insignificância, nós já conversamos sobre ele na tese 1, mas faltou eu trazer duas observações muito simples. Primeira, que é um princípio que ele não está expressamente previsto no Código Penal. Então, por isso se fala que é uma causa supra-legal de exclusão da tipicidade material. Por que da tipicidade material? Porque formalmente se trata de um crime, mas materialmente se trata de uma conduta tão ínfima que ela não merece ser sequer tipificada como um crime. E aí, segundo ponto. Lembra do que a gente conversou sobre aqueles vetores lá do HC 84412-0 de São Paulo que o ministro Celso de Mello trouxe acerca dos requisitos objetivos e cumulativos para a aplicação do princípio da insignificância? Como nós conversamos, uma forma de memorizar isso é pensar na ofensividade, na periculosidade, na reprovabilidade do comportamento e na inexpressividade da lesão jurídica provocada. Então, gente, na segunda tese, nós aprendemos que, em regra, aquela pessoa que é reincidente, que tem maus antecedentes ou que reiteradamente pratica o delito, essa pessoa, em regra, não pode ser beneficiada pelo princípio da insignificância. Por ausência de quê? Por ausência do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente. Então, essa é a tese dois. A tese três vem a excepcionar. Vem dizer, olha, mesmo nessa hipótese de maus antecedentes, de reincidência ou de reiteração delitiva, é possível, no caso concreto, aplicar o princípio da insignificância. Quando? Quando se verificar que, mesmo assim, existe esse reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente e que a lesão jurídica provocada é inexpressiva. Então, vamos trazer isso para o mundo concreto. Alguns exemplos em que o STJ entendeu, pela aplicação do princípio da insignificância, mesmo existindo, no caso concreto, uma reiteração delitiva. Então, por exemplo, furto de itens de higiene pessoal, no caso, foram sete desodorantes avaliados em R$ 75,48, aproximadamente 6,8% do salário mínimo vigente na época. Os itens foram restituídos ao proprietário. Nesse caso, se entendeu pelo princípio da insignificância, sendo certo também que o último delito que é registrado em relação a esse indivíduo tinha ocorrido 11 anos antes. Então, uma distância muito grande entre as condenações e um valor ínfimo e também o fato de se tratar de itens de higiene pessoal. Segundo caso, um caso de furto qualificado e de réu multirreicidente. No caso, foi o furto qualificado de um azulejo no valor de R$ 20,00 e uma luminária avaliada em R$ 30,00. Então, furto aqui no valor total de R$ 50,00. Se entendeu que nesse caso concreto especificamente, se aplicava o princípio da insignificância. Furto de bebida. No caso aqui, furto de duas garrafas de bebida, cujo valor não chegava a 10% do salário mínimo. E por fim, temos aqui um caso de quatro pares de chinelo no valor de R$ 95,00, que era menos que 10% também do salário mínimo na época dos fatos. Também nesse caso, aplicado o princípio da insignificância, mesmo que o réu fosse reincidente específico em crimes patrimoniais. Então, em todos esses casos, se excepcionou a tese 2, da impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao réu reincidente ou com reiteração delitiva ou com maus antecedentes. Vamos reler as teses. Tese 2, a reiteração delitiva, a reincidência e os antecedentes, em regra, afasta a aplicação do princípio da insignificância por ausência de reduzido grau de reprobabilidade do comportamento do agente. Tese 3, é possível aplicar excepcionalmente o princípio da insignificância, inclusive nas hipóteses de reiteração delitiva, reincidência ou antecedentes, se as peculiaridades do caso concreto evidenciarem inexpressividade da lesão jurídica provocada e reduzidíssimo grau de reprobabilidade do comportamento do agente. Tese 4, é inaplicável o princípio da insignificância nos crimes e contravenções praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Trata-se aqui, gente, de uma súmula, a súmula 589 do STJ. Vamos lá de novo observar aqueles vetores. Mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprobabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Esses vetores estão presentes nos crimes praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas? Não, não estão presentes. Então, nos acordos que tratam sobre o tema, normalmente vem o termo a relevância penal da conduta. Então, isso demonstra, por exemplo, que há uma lesão jurídica expressiva, que há uma reprobabilidade maior do comportamento devido à circunstância. Então, gente, você percebe, né? Na verdade, esses vetores, eles dizem muito pouco, eles se confundem muito. Mas, basicamente, podemos enquadrar pelo menos na expressividade da lesão jurídica, que é o que mais se aproxima do termo relevância penal da conduta, e nós temos também uma reprobabilidade do comportamento que é ampliada. E aí eu só vou destacar aqui dois pontos muito importantes. Primeiro, mesmo em contravenções praticadas contra a mulher no âmbito doméstico, não é possível aplicar princípio da insignificância. Então, tanto crime quanto contravenção. Segundo, mesmo que haja reconciliação do casal, não é possível aplicar princípio da insignificância. Não importa se a vítima está pedindo para que se absorva o agressor. Mesmo assim, não se aplica. Então, vamos reler aqui a súmula 589 do STJ, que também é a tese 4. É inaplicável princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticadas contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Tese 5 e 6 serão analisadas conjuntamente. Incide o princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de descaminho quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R$ 20 mil a teor do disposto no artigo 20 da Lei 10.522 com as atualizações efetivadas pelas portarias 75 e 130 do Ministério da Fazenda. Essa tese aqui também foi julgada sobre o rito repetitivo. É a tese repetitiva 157 do STJ. Tese 6. É possível aplicar o parâmetro estabelecido no tema 157 do STJ para fins de incidência do princípio da insignificância no patamar estabelecido pela União aos tributos dos demais entes federativos quando existir lei local no mesmo sentido da lei federal. Então, vamos lá, gente. Princípio da insignificância para crime federal de descaminho. Qual é o critério objetivo? O critério objetivo é o valor de R$ 20 mil com as possíveis atualizações efetivadas pelas portarias do Ministério da Fazenda. Então, temos aqui, exemplificativamente, as portarias 75 e 130. Então, houve, por exemplo, um crime de descaminho. O valor do tributo é inferior a R$ 20 mil. Houve crime? Não. Porque aqui se aplica o princípio da insignificância. Gente, para crimes patrimoniais em geral, princípio da insignificância, normalmente, o critério adotado é 10% do salário mínimo. Para crime tributário, R$ 20 mil. Mostra uma desproporção, né? Como, de fato, o direito brasileiro é muito mais brando em crimes tributários. Hoje, por exemplo, eu gravei o podcast sobre o informativo 1003 da STF, se eu não me engano, e lá se decidiu que é constitucional a previsão, segundo a qual o pagamento do débito tributário a qualquer momento, mesmo que após o trânsito em julgado, e xinga a punibilidade. Em um crime patrimonial, que normalmente é cometido por pessoas de classes sociais mais baixas, com certeza não é assim que funciona. Não existe isso de você devolver a coisa furtada, devolver o valor furtado, e deixar de ter crime. Mas aqui, voltando aos crimes tributários, nós temos o requisito objetivo, que é isso do tributo, tem um valor inferior a R$ 20 mil, mas também existe aqui um requisito subjetivo, tá? Que é não se tratar de criminoso habitual. Então, aqui também temos a questão da habitualidade deletiva. Então, por exemplo, lá no informativo 541 do STJ, a sexta turma deixou de aplicar o princípio da insignificância, porque o indivíduo, ele reiteradamente, se omitia no pagamento de determinado tributo de importação. E aí temos também uma exceção, né? Lá no informativo 575 do STJ, por exemplo, a terceira exceção, entendeu que, mesmo havendo essa habitualidade deletiva, é possível aplicar o princípio da insignificância quando for socialmente recomendada. Então, exceção e exceção da exceção aqui. Segundo ponto, sobre a aplicabilidade desse tema repetitivo 157 no âmbito estadual e municipal. Então, qual é a solução que se chega? Caso a legislação local também traga um parâmetro semelhante a esse, de R$20.000,00, também é possível aplicar o princípio da insignificância nesse caso. Se for R$20.000,00 exatamente, se for de acordo com a legislação federal, aí é que fica mais simples ainda, e você pode simplesmente aplicar o tema repetitivo 157, mesmo se tratando de tributo estadual ou municipal. Então, vamos reler. Tese 5, incide o princípio da insignificância aos crimes tributários federais e descaminham quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R$20.000,00, até ou do disposto no artigo 20 da Lei nº 10.522, de 2002, com as atualizações efetivadas pelas portarias 75 e 130, ambos do Ministério da Fazenda. Tese 6, é possível aplicar o parâmetro estabelecido no tema 157 do STJ para fim de incidência do princípio da insignificância no patamar estabelecido pela União aos tributos dos demais entes federados quando existir lei local no mesmo sentido da lei federal. Tese 7, não se aplica o princípio da insignificância ao delito previsto no artigo 183 da Lei nº 9.472, de 1997. Que delito é esse? É o delito de desenvolver clandestinamente atividade de telecomunicação. É um delito que tem uma pena de detenção de 2 a 4 anos, aumentada da metade se o vedão na terceiro, e multa de R$10.000,00. E aí eu já vou começar pela polêmica perguntando. E a conduta de transmitir sinal de internet via radiofrequência como se fosse um provedor de internet sem autorização da Anatel? Configura o referido crime? No âmbito do STJ é pacífico que sim, no âmbito do STF é polêmico, mas prevalece que sim. Mas gente, foi uma reflexão. Tá com um ano que eu moro em cidade pequena. Eu acho que aqui não existe um provedor de internet regularizado. Todos, eu tenho certeza, que são clandestinos. E aí, vamos pensar, né? É melhor que as pessoas cometam esse, digamos, crime ou é melhor que toda a ilha fique sem internet? Então, temos que pensar aqui em uma situação de adequação social. Talvez os tribunais não estejam tão atentos assim à realidade social em determinadas localidades. Inclusive, quando eu cheguei aqui, eu pensei muito em colocar Starlink à internet do Elon Musk. E aí eu fiquei sabendo que já existia uma pessoa aqui que roteava a internet do Elon Musk. Ele assinou o Starlink e ele fazia a transmissão via radiofrequência. E aqui na localidade, a Starlink era conhecida não como a internet do Elon Musk, mas sim como a internet do, vou dizer aqui, Zezinho. Muito bom. Mas enfim, seguindo em frente, já vimos que pro STJ é pacífico que é crime, pro STF é polêmico, mas prevalece que é crime. Segundo ponto. Aplica-se o princípio da insignificância ao crime? O STJ entende que não. Tem súmula, súmula 606 do STJ. Não se aplica o princípio da insignificância aos crimes de transmissão clandestina de sinal de internet via radiofrequência, que caracteriza o fato típico do artigo 183 da Lei 947297. No âmbito do STF, mais uma vez existe a polêmica, mas hoje prevalece que não se aplica o princípio da insignificância. Mas, gente, eu trago aqui um julgado da segunda turma do STF, que é do ano de 2019, saiu no informativo 952, em que prevaleceu ali uma posição favorável ao réu, aplicando o princípio da insignificância, mas foi um caso concreto em que o indivíduo só tinha 22 clientes que pagavam mensalmente, e além disso, acabou empatado. É muito importante esse detalhe, acabou empatado, e aí como eram habeas corpus, a solução foi aquela que mais favorecia ao paciente. Então, de fato, o que prevalece hoje ainda é a questão da impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Tese 7, então, como é que ficou? Não se aplica o princípio da insignificância ao delito previsto no artigo 183 da Lei 947297. As teses 8, 9 e 10 serão analisadas conjuntamente. Tese 8. Os delitos de porte ou posse de munição de uso permitido ou restrito são crimes de mera conduta e de perigo abstrato em que se presume a potencialidade lesiva e, por isso, em regra, não é aplicável o princípio da insignificância. Tese 9. É possível aplicar o princípio da insignificância aos delitos de porte ou posse de munição de uso permitido ou restrito, desde que a quantidade apreendida seja pequena e esteja desacompanhada de armamento apto ao disparo e as circunstâncias do caso concreto demonstrem a ausência de lesividade da conduta. Tese 10. Não é possível aplicar o princípio da insignificância aos delitos de porte ou posse de munição de uso permitido ou restrito, ainda que em pequena quantidade desacompanhada de armamento apto ao disparo, se a apreensão ocorrer no contexto do cometimento de outro crime. Então, vamos lá. Vamos começar aqui pela regra, que é a tese 8. O crime de porte ou posse de munição, seja de uso restrito ou proibido, esse crime é de mera conduta e é um crime de perigo abstrato. Então, se presume aqui uma potencialidade lesiva. Portanto, cabe princípio da insignificância? Não cabe, porque você de cara já afasta aqui o requisito B. Nenhuma periculosidade social da ação. Existe uma potencialidade lesiva, então existe uma periculosidade social na ação. Portanto, não é possível, em regra, aplicar o princípio da insignificância ao crime de posse ou porte de arma, de fogo ou munição. E aí, gente, a tese 8, ela fala da munição especificamente, tá? Ninguém está falando aqui de posse de arma. Posse de arma aí realmente vai estar afastado sempre. E não fala aqui da posse de munição de uso proibido. Só fala da de uso restrito e permitido. Até porque, se a gente partir para a munição de uso proibido, se trata de crime hediondo. E aí, é até incongruente falar de princípio da insignificância de um crime hediondo. Mas, gente, então, o que eu quero que vocês se alertem à tese 8? Primeiro, está falando de munição, não está falando de arma. E segundo, não está falando de munição de uso proibido. Mas só de munição de uso permitido ou restrito. Por quê? Porque caso se trate de arma, ou caso se trate aqui de uma munição de uso proibido, aí a gente afasta esse debate sobre o princípio da insignificância. Então, já vou reler a tese 8. Os delitos de porte ou posse de munição de uso permitido ou restrito são crimes de mera conduta e de perigo abstrato em que se presume a potencialidade lesiva e, por isso, em regra, não é aplicável o princípio da insignificância. Mas aí, essa é a regra. Vamos para a exceção. Caso seja apreendida uma quantia ínfima de munição, uma quantia muito pequena e desacompanhada de armamento apto ao disparo e as circunstâncias do caso concreto demonstrem ausência de lesividade da conduta, então temos aí a exceção. Nesse caso, é possível aplicar o princípio da insignificância. E aí, gente, temos um caso que ficou muito famoso, que foi o caso da arma de fogo, desculpa, da munição de arma de fogo utilizada como pingente, saiu lá no informativo 826 do STF. É atípica a conduta daquele que porta, na forma de pingente, munição desacompanhada de arma. Então, gente, de fato, por mais que tenha muito mau gosto a pessoa utilizar uma munição como pingente de um cordão, mas mau gosto ainda não é crime. Então, de fato, o STF entendeu que aqui temos uma conduta atípica. Mas em outros casos que a pessoa não necessariamente estava utilizando como acessório de moda, mas sim tinha ali, de fato, algumas munições, o STJ também entendeu pela aplicação do princípio da insignificância. Então, eu trouxe no material julgado de 2019, tanto da 5ª quanto da 6ª turma do STJ. quais eram as peculiaridades do caso concreto? Era, de fato, a pequena quantidade de munição e essa pequena quantidade de munição junto com a ausência da arma. Então, a pessoa só tinha a munição. Dá para assaltar com munição? Olha, eu diria que não, mas eu tenho um grande amigo que já foi assaltado com uma munição de revólver e que nesse fatídico dia ele também me convidou para ser assaltado junto com ele. Então, caso o ministro soubesse dessa situação, talvez ele não tivesse aplicado o princípio da insignificância. Mas, de fato, essa não é a regra. Tá bom, gente? Então, vamos reler aqui a tese. Tese 9. É possível aplicar o princípio da insignificância aos delitos de porte ou posse de munição de uso permitido ou restrito, desde que a quantidade apreendida seja pequena e esteja desacompanhada de armamento apto ao disparo e as circunstâncias do caso concreto demonstrem a ausência de lesividade da conduta. Mas aí, gente, exceção é essa. Nós já vimos que em regra não se aplica o princípio da insignificância e nada que envolve a questão de armamento, de posse, porte, ilegal, de arma de fogo, de munição, etc. Vimos na tese 9 que existe exceção. Tese 10 é a exceção da exceção. Quando que mesmo que tenha uma quantidade ínfima de munição, não haja também a arma de fogo apta ao disparo. Quando que mesmo assim não vai poder aplicar o princípio da insignificância. Quando a apreensão dessa munição se der no contexto do cometimento de outro crime. Então, temos aqui um caso concreto, por exemplo, do informativo 710 do STJ em que a munição foi apreendida em um contexto de flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Foi uma quantidade mínima de munição. Não tinha arma de fogo para disparar essa munição. Mesmo assim, o agente vai ser condenado? Vai. Não vai ser possível aplicar o princípio da insignificância. Porque se entendeu nesse caso que não estava demonstrada a mínima ofensividade da ação e nem a ausência de periculosidade social que são exigidas para que se reconheça a atipicidade da conduta. Então, tese 10. Não é possível aplicar o princípio da insignificância aos delitos de porte ou posse de munição, de uso permitido ou restrito, ainda que em pequena quantidade e desacompanhada de armamento apto ao disparo, se a apreensão ocorrer no contexto do cometimento de outro crime. Meus queridos, por hoje foi isso. Se você ouviu até o final, eu imagino que em alguma medida você gostou. Então, compartilha com aquele amigo que também se interessa por esse tipo de conteúdo. Ajuda demais, motiva a gente a continuar com esse projeto. Não deixa também de acessar nosso site leislaçãointegrada.com.br e vem fazer parte do Clube da Lei, esse clube de membros que te dá acesso a todo esse material feito com muito carinho, um material semanalmente atualizado por esses mesmos informativos que eu comento aqui e uma assinatura super completa que dá acesso a todos os planos de leitura e a todos os materiais. Então, gente, tudo o que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Conhece também o Mapa do Aprovado, esse curso que te ensina a organizar teus estudos com autonomia e de uma forma muito estratégica e vem conhecer a editora integrada. Quem sabe o seu próximo livro vai ser publicado na nossa editora e quem sabe esse próximo livro vai te ajudar até mesmo em uma prova de títulos no futuro. Para isso, estamos aqui para te ajudar também nisso, também no momento dessa publicação. Então, por hoje foi isso. Agradeço vocês e até a próxima.